Ai caralho, nossa, eu bati muito forte Senhoras e senhores do meu querido Brasil, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal Onde eu promovo conteúdo absurdamente Elza Gate, Hulk BR e os caralha 4 E hoje eu estou prestes a trazer um mod aí que muitas pessoas me pediram já faz um tempinho Quando esse mod ainda estava na sua primeira versão, inclusive E aproveitando que eu não joguei na época e acabou de lançar uma nova versão Eu vou jogar a nova versão, que no caso é o mod do Indie Cross Que basicamente se trata de uma enorme carta de amor aí para os fãs de jogos indie Como por exemplo Undertale, Benjen Lake Machine e o nosso querido Cuphead Inclusive esses três jogos protagonizam esse mod que jogaremos aqui agora, tá? Eu confesso que eu fiquei bastante empolgado para jogá-lo na sua primeira versão Mas parece que essa aqui está melhor ainda, tá ligado? Então, sem mais enrolação, vamos partir direto para esse mod aqui Vamos enfrentar de cara o Cuphead, o Sansa, a Esqueletones e a porra do Benji, tá ligado? Mais uma vez, infelizmente Eu não queria isso, mas enfim, vou ter que enfrentar, fazer o quê? E antes de partirmos para a gameplay, não se esqueçam de deixarem um like aqui nesse vídeo Isso é extremamente importante, não só para a divulgação do canal Como também para a divulgação do meu trabalho também Caso contrário, a namorada calva vai ficar bem triste, tá ligado? E se inscreva aqui se você não quiser perder nenhuma novidade São vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco Especialmente sobre... Eu esqueci... O que que eu faço vídeo aqui mesmo? Dito isso, senhoras e senhores Preparem os seus dedos e vamos partir então direto Para o que interessa Rapaz, que música estourada, velho Tive que abaixar um pouco Porque estão ficando toda arrepiada aqui, velho Não tem como não Bom, e aqui estamos, senhoras e senhores No mod Indie Cross, tá? Aparentemente tem muita coisa nova aqui Eu não cheguei a ver gameplay da primeira versão Somente vi cenas, né? No caso, screenshots do bagulho Somente preto, da parada Mas... Isso aqui tá bonito Mas tá bonito pra um caralho, tá ligado? Gostei do Boyfriend correndo aqui Pela vida Correndo pra loja de brinquedo Comprar um brinquedo do Bindie and the machine, tá ligado? Bonito demais, velho Gostei da estética também, muito bacana, né? As cores, obviamente A cor de cada... De cada palavra remetendo a um jogo diferente No caso, né? Pelo menos eu creio que essa tenha sido a intenção Então vamos lá Até o efeito sonoro tá diferente, velho Tá bonito demais Bom Caralho, olha Menuzinho top demais, velho Só temos duas opções? Caraca, só tem free play e options, mano Infelizmente ainda não tem store mode Mas já dá pra ver que temos três personagens aqui Que no caso seria o Cuphead E ele tá pensando no diabo Por algum motivo idiota O Bendy que tá tomando a porra da lata de sopa, tá ligado? Igualzinho no jogo, aquelas latas de sopa que você pega E o Sans Que tá fazendo beatboxing DJ na balada, tá ligado? Só que ele tá a mimir Basicamente isso Gostei muito das referências desde já aqui E dá pra ver uma imagem também bem grande de fundo ali atrás Mas enfim Ah, legal Músicas da história Então, cara Que estética foda disso aqui, mano Tá muito boa Tá muito bonito, velho Eu não sei explicar Não sei que tipo de estética é essa, tá ligado? Parece uma parada meio Sei lá, desenhada a giz, tá ligado? Tá muito bárbaro, velho Tá muito bom, mano Mas enfim, vamos lá Ok Essas são as músicas no caso que temos dispon... Opa Ó Caraca Ah, eu achei que era o efeito sonoro que era diferente da música Mas é só a primeira nota da música, tá ligado? Bom Temos aqui a Snake Eyes Que seria o Olho de Cobra, né? Que é a primeira música do Cuphead Tem a Sensational Adorei esse nome Sensational Que nunca seria a música do Sans Já ainda expliquei alguns sons de Undertale, inclusive E Last Reel Que seria tipo a última fita O último rolo de fita, tá ligado? Então Começando aqui no Snake Eyes Eu vou começar no Hard Porque eu quero desafio Eu quero desafio nesta porra, velho Ó, essa imagem que eu falei, cara Que imagem linda da porra, velho Na moral Amei isso aqui, velho Então vamos lá Vamos começar Olhos de Cobra Cara, olha o começo É igualzinho o começo do Cuphead, senhoras e senhores E essa estética aqui de filme antigo Mano A animação já tá... Peraí Eu preciso ver uma coisa Calma, deixa já Se o bagulho tá nesse nível Caralho Que bagulho Que bagulho da hora Que bagulho da hora Eu estou surpreso que você tinha as bolas para lutar contra mim Que da hora Mano, tem até uma pi... Não é possível que isso aqui seja onde eu parei na música, né? Caralho Eu acho que essa tela de game over é mais fantástica que eu já vi nesse jogo, velho Sem brincadeira, velho Cara, é igual... É idêntica a tela de morte do Cuphead Me dá até raiva olhando pra isso Especialmente quando você morre perto de derrotar o chefe, mas enfim E essa fase aqui, obviamente, é uma das primeiras fases do game, né? Então, vamos lá Ela tá tremendo um pouquinho E a animação do Boyfriend também tá diferente Não sei se eu sou esperto Olha a animação das setas, velho É a animação do Parry do Cuphead, não é? Caralho Que bagulho bonito, velho Quebrei a xícara, velho Prefiro o Mugman Tá ruim, velho Tá ruim Tô brincando, tá bom Tá caralho Peraí Ali embaixo é uma barrinha de especial, tá ligado? É alguma coisa do tipo, velho Parece, né? Será que eu carrego um especial pra soltar nele, velho? Caralho, que música gostosa Maluco, isso aqui tá... Isso aqui tá muito fantástico, velho Cuphead é um jogo que eu já cansei de zerar, tá ligado? Já zerei tantas vezes que até perdi as contas, mano É muito bom Se tu não jogou ainda, jogue Pra ontem, tá? É a indicação do tio Gabs aqui Caralho, tá muito bom isso aqui, velho Puta que pariu Fudeu pra caralho Ah, não É fácil, rapaz É fácil, só a escadinha Caralho, mano Tá muito, tá muito bom isso aqui Tá muito gostosinho, velho Se tivesse um mod definitivo Mano, se você falasse que isso aqui é um crossover oficial Eu acreditaria fácil, mano Sem brincadeira, velho Porque tá muito bom isso aqui Tá muito bonito Caralho Calma aí, calma aí Vamos com calma aqui Porque eu não tô tão habilidoso assim, meu nobre Mas como que eu carrego aquela barrinha ali embaixo? Será que não tá liberada ainda? Não sei se vocês perceberam, mas até a fonte ali embaixo É a fonte do Cuphead, tá ligado? A fonte do menu do Cuphead Tá muito bom Tá muito foda, caralho Mano, quando isso aqui sol... Quando sair a versão completa disso aqui Fudeu, tá ligado? Vai explodir que nem a porra do Nagasaki, velho O bagulho vai ser louco, mano Vamos lá na segunda música, então Que é a Sensation Que no caso é a música do Sans do Undertale Se você não quiser o Undertale Sem spoiler, você vai chorar É isso É bom pra caralho Vamos ver, então Ok, já reconheci o ambiente O Boyfriend, ele tá com a mesma identidade Mas o Sans, ele tá também diferenciado Pra combinar bem, né? E a gente tá na igrejinha Onde rola a última batalha Deixa eu morrer pra ver Porque provavelmente vai trocar também, né? Vamos ver Nossa senhora, é difícil até morrer contra o Sans Nunca eu queria imaginar falando isso É! Eu entendi o que o jogo quis fazer Mas tá meio errado isso aqui, tá ligado? Tá meio fora de enquadramento isso aqui Mas beleza Não tem problema Não tem BO É a tela de game over do Undertale, tá ligado? Exceto o coração Que o coração, quando ele quebra Ele não cai no chão Mas enfim, faz parte Tá assim Vamos lá Vamos tentar fazer um bom desempenho agora Parece o Triforce no vitral ali atrás Não parece? Que bonitinho Ele tá dormindo no ícone ali embaixo, velho Ah, mano, que maravilhoso A fonte ali embaixo é Comic Sans, cara Que bagulho perfeito A f... Eita! O quê? Peraí Ele me irrita, velho Cara, ele me irritou, cara Peraí, calma aí Eu não sei se tem como desviar disso aqui, mas Peraí, será que tem que apertar a barra de espaço? Abaço 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 Eita, caralho Caralho Cara, que mecânica massa, velho Sempre tem que ser um filho da puta, né? Não tem como Vamos lá Cuidar aqui pra não tomar hit, velho Tem que apertar a barra de espaço pra desviar na hora certa, mano Que da hora E até o bagulhozinho de alerta é igualzinho, eu juro Olha lá Uhul Ai, que massa Massa, fera E os efeitos sonoros, claramente, do Suns, né? Muito bom também, velho Muito bárbaro, velho Eu já tô triste porque já tá acabando Porque isso aqui é demo, é curto, tá ligado? Eu já tô triste já Tá muito foda essa porra, velho Opa Oxi Ah, não Não, cê tá me zoando, né, irmão? Que porra é essa? Não, é Eu não vou passar Eu não vou passar disso Agora tá diferente o Game Over Eu não posso bater nas notas de osso, caralho Pior que eu acho que eu nem acertei, na real Acho que o jogo, ele meio que foi trapaceiro por cima de mim Mas não tem problema Vou de novo, foda-se Agora eu vou focar 200% Porque, mano, que da hora essa porra, velho Que bagulho foda, mano Mas isso aqui vai ficar mil vezes mais difícil Eu vou ter maus tempos, definitivamente Nossa, isso veio na última hora, velho Muito gostosinho Tá, eu preciso estar com bastante vida Pra quando chegar perto do final eu conseguir gastar, tá ligado? Oh, shit Nossa, eu tomei pra caralho, velho Tomei hit pra caralho Se eu tivesse com a barra um pouquinho menor ia dar Game Over Essa música é muito boa Vai se fuder, mano Já tô curioso pra ver como vai ser o Band Cara, cada música com uma mecânica diferenciada assim, tá ligado? É muito foda O campeonato foi normal, mas tipo assim Aqui já é outra coisa Outro meme, tá ligado? Eu gosto disso Fala pra caralho, hein Fala pra caralho, hein, Sans Oh, shit Aí, fudeu Ah, não é agora, não? Achei que era agora Eu vou no hard porque eu quero desafio Não tô nem aí Tá, não posso acertar nos ossos E essa aqui é a Megalovania Agora que eu percebi Vamos lá, vai Não posso acertar nos ossos Fudeu, velho Vamos lá Eu acho que eu tenho que acertar nos ossos Bora E foda-se Agora eu tenho que acertar tudo Não posso errar, tá ligado? É por isso que eu morri na outra Eu não tinha percebido isso Vamos lá Puxa, vou ter que massacrar um pouco Fudeu Tá, ok Eu tô tendo Olha o menu ali embaixo, velho De item De os caralhos E os caralhos, mano Não dá Não dá Perdi Morri Não vou passar Paciência, eu tentei Eu tentei Eu não vou passar Eu não vou passar É muita coisa Eu vou na próxima Foda-se Depois eu volto nessa aí Depois eu vejo essa Depois Tá Vamos na próxima Eu quero enar do Bench Foda-se Ok Já tem uma diferença de estética absurda Obviamente Porque Bench Ah, tá Eu já é pausar e quitar da música Sem Bench, mano Caralho Olha essa animação Parece literalmente um desenho da Disney Dos anos 30, mano Tá bizarrão Ah, legal Não posso acertar essas notas, então? Ah, tá bom Tá bom, jogo Não posso acertar Senão eu vou ficar cheio de barro Foda-se Não tem problema Eu enxergo bem Aliás, eu não tô enxergando É por isso que eu não tô acertando nenhuma Caralho Ele dropa a minha barra Você tá me zoando Meu Deus Não dá Não, não Aí agora já ficou o Kaizo Meu Deus Que bagulho hard, velho Vai tomar no seu cu Caralho Sempre tô com a barra de vida lá no alto Só que no alto reverso Entendeu? É no outro alto É no alto que pra mim é baixo Entendeu? Opa Vai acontecer alguma coisa aqui O namorado tá em choque, velho Nossa, parece música de De dançar na balada E estourar tudo Ok Tá tremendo a porra toda agora Caralho Vai se fuder, porra Do nada Vai tomar no seu cu Ai, meu Deus Não, não, não Ah, então eu podia acertar essas setas Mas eu não tinha acertado nenhuma Porque ele enche a tela de Tinta Essa porra não vai sumir, né? Ah, some sim Menos mal Oh, shit Tô indo bem pra caralho, hein? Mentira, não tô indo bem, não Ai, de novo, não Sai Sai Ai, caralho Música de bater a cabeça no asfalto, velho Que muito bom Me fala que acabou, por favor Acabou? Não tem mais música, não? Se der outro jumpscarer, eu tô preparado Inclusive a fonte ali embaixo mudou também Não sei se vocês perceberam a observação da... Vai começar de novo? Por quê, velho? Ué? Oh, vou vomitar, velho Caralho, irmão Tá muito, tá muito da hora isso aqui Ai, não Filha da puta Para, mano Caralho, do nada Essa bosta, velho Vai se lascar Porque eu tô indo relativamente bem aqui Easy key, fuder Vou perder na próxima nota Já era Já era, galera Já era Vamos Nossa, a música é muito Nossa, muita seta De tinta Não Morri Morri Perdi Senhoras e senhores Estou oficialmente cometendo um crime aqui O maior crime da humanidade Liguei pro meu amigo Botplay E agora ele tá Ele tá passando a música pra mim, tá bom? Com o poder da mente Pelo Wi-Fi ainda por cima, tá ligado? Enfim Assim, eu liguei o Botplay Porque eu quero ver a música completa aqui Porque Cheguei longe Fui bem Vamos ver se eu fui bem o suficiente, tá ligado? Porque as músicas são meio grandes, na real Especialmente a última Cara, adorei ali Ali embaixo, velho É um menuzinho muito bonito Tá escrito Boyfriend Agora que eu vi Não tinha nem reparado no desespero É sério que eu quase passei a música? Eu literalmente quase tinha passado a música Pois é, senhoras e senhores Acreditem se quiser O Botplay foi Foi sacaneado Não dá pra passar dessa música Mas Até onde eu sei Eu acho que eu morri perto do final Então foda-se É isso, tá ligado? Se não, na do Sans Eu morri perto do final Essa aqui Eu também morri perto do final Tá ligado? Aqui que eu achei desse mod Uma bosta assim Tipo Meio espetacular assim Meio fantástico Meio épico Meio maravilhoso Acho que eu tô apaixonado E não é pouco não Mas enfim Tirando o Kaizo no final Eu tô apaixonado por esse mod Vai tomar no cu E esse foi o Fantástico mod aí Indie Cross De Friday Night Funk E você que tá me assistindo O que você achou desse mod? Você curtiu? Você achou meio boca? Você ficou com os seus pavê mais? Não se esqueçam de comentarem aqui embaixo Que eu quero muito saber o que vocês têm pra me falar E também me indiquem mais modos bem parecidos com esse aqui Como vocês sempre gostam de fazer, tá ligado? Eu amo as recomendações de vocês Eu acho do caralho E eu fiquei com vontade de colocar a boneca da namorada Nem da minha camiseta Mas enfim, senhoras e senhores Deixem um like aqui se vocês ainda não deixaram Pra não perderem nenhuma novidade E ajudarem também no crescimento do canal e desse vídeo E também se inscrevam aqui Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aí De Friday Night Funk Que eu tenho pra trazer pra vocês Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu fiquei com vontade de criar um jogo indie, tá ligado? Eu acho que eu vou pegar, sei lá, mano Um Hershey's, aquele chocolate lá E fazer um jogo de plataforma dele E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo, valeu, falou, até mais E tchau!